Viver diretamente do Carnaval de São Paulo Hoje nós estamos aqui com o segundo casal de Mestre Salle e Porta-Bandeira da estrela do terceiro milênio, Lígia e Lucas Lígia, eu queria te perguntar uma coisa Aqui você tem um pavilhão com centenas de nomes de mulheres importantes para o Carnaval Quais desses nomes, se você puder citar três, você considera os mais importantes para você e para a sua trajetória, como Porta-Bandeira ou no Carnaval em si? Olha, eu vou falar Portas-Bandeiras que eu levo muito como referência que é a Valesca, a Natália e a Jéssica Elas são assim, Portas-Bandeiras que eu levo para a vida São pessoas que eu tive o prazer já de ter aula já tive experiências com elas e eu admiro demais Obrigada Lucas, para você Qual é a importância de estar defendendo todas as suas mulheres, né? Porque não basta só defender a Lídia, cortejar a Lídia Você está cortejando todas essas mulheres que estão com o nome no pavilhão Bem, para mim é um peso muito grande Eu fico muito feliz de atualmente estar defendendo esse pavilhão Até porque é uma evolução da minha escola de samba Uma escola de samba onde eu comecei como mirim e hoje estou como segundo E nesse ano tão importante, porque as mulheres são frutos de tudo na nossa vida Nós somos filhos, netos, teremos filhos um dia E tudo isso é prosperidade, felicidade Tanto que hoje, minha porta poderá estar representando uma grande mãe na nossa religião Que é a mãe Oxum Então assim, é um peso inexplicável Bacana Lígia, deixa um recadinho para a comunidade, para a gente Olha, vamos com tudo Que esse ano o carnaval, se Deus quiser, é nosso É o nosso momento Um momento de brilhar e vamos com tudo Muito obrigada ao casal A gente deseja boa sorte à escola e a vocês, é claro Recordar é viver, porque a melhor escola de samba é a sua